Você não conseguiu matar o inimigo, eu não consegui usar o mapa. Meu Deus. Alvo abatido. Cuidado, mata a dinheira, não é possível. Ah, mas você me viu, né? Você me viu. Muita merda, você é o melhor player do mundo. Confirmando. Fiquei até mole, eu tô mole. Fiquei até 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 mole.